Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou Rafa Nunes e a gente tá aqui pra mais um vídeo de Priston Tailor, a nossa saga com Kina, né, o cavaleiro Rafa Nunes com SZ, né, mano, mesmo no Instagram, meu, olha que coincidência, né, então já segue nós aí e já comenta também qual o seu nível, qual o seu nick, se você joga em qual servidor, e mano, se tem algum item KS por de AOL, guarda pra mim, mano, se quiser contribuir também, o nickzinho é Rafa Nunes com SZ, como eu já falei, o servidor é o AOL, é só mandar qualquer coisa que te ajuda, beleza? É o nosso progresso e eu vou mandar um salve pra todo mundo que me ajudar, igual no episódio 5, acho que foi o Jefferson que me ajudou, então, né, é nóis, valeu. Hoje a gente vai fazer a questzinha do Mestre Raymond, né, então vem comigo. Já estamos aqui, galera, deixa eu me aproxar na cadeira, aqui ó, está pronto para o próximo desafio? Ele possui três etapas, na primeira você vai ter que matar vários monstros perigosos dentro de um determinado tempo, se falhar você deverá recomeçar todo o processo, ou seja, esse vídeo pode ser que fique mais, dê mais de 30 minutos que a gente está acostumado a fazer, mano. Ai, enfim. Antes de mais nada, compre várias poções, eu direi quais monstros devem ser caçados. Cara. 50 de captador. Tá, Elvis. Bora, só correr. Já vamos fazer a bagaceira, mano. 50 de captador, a gente tem... 70 minutos. Eu acho um tempo ok, mano. Eu acho um tempo ok. Essa questzinha dura, se for ver, é 70, 50 e 30 minutos, se eu não me engano. Ela tem um tempo bom, mano. Pô, 50 de captador. É o terceiro desafio de classe, tá, gente? A gente vai fazer aqui agora. Terra proibida... Acho que é de captador dentro da terra proibida, né? Eu estou errado. Comenta aí. Dá um branco às vezes, moleque. Cara, de captador, de captador, terra proibida, né, velho? Carniceiro. Poxa vida, errei. Errei. Cara, de captador, velho. Caraca, mano. De captador. Bugasse minha mente. Cara, aquela bolsa é antiga, então. Achei aquela bolsa antiga, né, galera? 50 de captador. Meu Deus do céu, eu fui pro carnicero, mano. Meu Deus do céu, errei feio. Cara, que seja aqui, mano. Porque eu já errei. Eu tenho qual aí pra voltar? Tem. Já ativaremos aqui, ó. Já bora, galera. Vamos ativar já os negócios aqui, ó. Já que a gente vai dar aquela roupada gostosa. Olha aí, moleque. Cara, eu já vou meter ele força, velho. 180 de força, galera. De captador, de captador. Já vamos meter ele aqui na aranha, velho. Brawl. Cara, nenhum decap, velho. Tá aí de sacanagem comigo, mano. Não é possível. Ali, ó. Ali, ó. Ali, ó. Ai, meu Deus. De captador, mano. Vem cá, tio. Vem cá. Tá fugindo, moleque. Tem que precisar te matar. 50 de você. Eu ganhei até um cristalzinho de decap, mano. Eu peguei duas questzinhas, né? A do decapitador. Agora, já vou me invocar esses aqui, ó. Galera, não é possível, mano. Galera, não é possível, mano. Eu não vou gastar o cristalzinho de mirotic aqui. Me nego. Me nego, mano. Passar os decap. Vem cá. Vem cá, tio. Vem cá. Vem cá. É do tripé E vamos que vamos Tava respondendo ali, gente Caraca, mano, olha isso A gente tem que matar 50 decapitador, mano A gente conseguiu matar 6 Então 60 minutos, 1 hora Pra fazer isso Eu pretendo claramente Acabar bem antes, né O problema é que aqui tem muito Mob, mano, eu não quero Gastar Minha arma já, né, mano Não queria, né Vamos usando os cristais Que a gente pegar aqui, ó Decapitador Ó, já apareceu o 2 Boa Ó, já upamos por 69 Que isso, gente Que isso Vamos usar o Despower A gente vai pegar tudo Que a gente puder, mano Mística Não, mística Cara, alguma coisa eu digo Esses arqueiros são Porre, mano Bom que a gente mata rápido Pelo menos, né Caraca, mano A gente tá fortinho A gente tá fortinho, hein Morre, aranha Ai, papai Ó, 40 montas eu já matei, mano Já completamos o desafio Mas O uso dos decapitador Ainda não Gente, deixa o like Se tá chegando até aqui A gente tá cumprindo a questzinha Do decapitador, né, mano Caraca, moleque Espera aí Para essa aranha Ódio eterno, mano O problema é que Opa, opa Aranha aqui, ó Não consigo Tem vezes que eu não consigo Acertar ela, mano A gente vai tentando Pegar tudo aqui, ó Poção Humana Pera aí Tô tancado Falta espaço O garalho, meu filho Gente, vamos ter que ficar usando Essa skillzinha aqui Eu vou até mudar aqui, ó Para o 5 A gente dá um dano em área A gente mata mais rápido até, ó Vral Que isso, papai Os guris tão bons já, hein Cara, eu não quero Usar E aí E aí E aí Cara, vamos só nessa, velho Gente do céu, cara, nós temos 21 Meu Deus, por que vem tanta aranha? Pô, na moral Meu Deus, gente, é muita coisa Cristal de Figon, boa Cara, tá no jogo é pra usar, mano Mas no jogo é pra usar, mano Brawl 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 Eu nem sei quando isso foi, 26, mano 26 decaptador Cara, o pano pro nível é 70 já, mano Vamos ganhar, eu acho que um bônusinho Eu acho, espero, né Meu Deus, estou trancado Peraí, 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 tô trancado, tô trancado Ah não, aranha não, aranha não Caracoliz, mano, ele pior aqui Pô, na média Cara, a gente precisa matar Pouco menos da metade do decaptador, né Pouco menos da metade do decaptador, né Que a gente tinha que matar Mano, esses gols são muito chatos A gente foi o papo 70, galera Eu não tô acreditando já, mano A gente ativou tudo aqui Uma duvida louca Não temos mais espaço no inventário, inclusive Cara, tinha que vir mais cristal pra ajudar a gente, velho Isso certo Preciso nem falar, né, mano Agora vai morrer Eu vou ficar só solito, ó O decaptador está morto Sorte que ele não é tão forte, né, mano Se aqui fosse forte o lugar Oi, a Daniel Souza virou inscrito, mano Você tá maluco Pera, é 15 minutos de vídeo A gente matou 33 até agora É um bom número, né Parar pra analisar Os números Is very good Podia ser melhor? Podia, né A gente eliminou uma boa parte Fazendo isso aqui, ó Caraca, moleque Veio uns 40 decaptador agora, mano Tá bom Mano, por isso que eu não tô batendo tanto Não tô usando force Agora já era Agora deu pra play, mano Agora vai só assim, ó Só assim, ó Cara, ré, dinheiro Vamos só assim, ó Viral Viral Cara, peraí Viral de novo Consume mana, mas... Cara, mas dá certo Olha aí, ó Se mete, pai Tô ganhando nível 70 Ganhando recompensazinha Bonitamente Bonitamente Tem que rir, né, mano Que porra Tá se matando aqui, mano Ganhando um chucrute Mano, qual é o meu escudo? Pra você ter uma noção Vou pegar um escudo chama O KS mais Viral Poção de mana Agora o que é poção de mana A gente tá pegando, velho Vamos lá 43, contagem regressiva Olha, cristalzinho De Faigon Cara, não vou gastar O cristal aqui Que a gente já tá indo Pra outro lugar, né Ixi, mano Guardião santo Vamos pegar, vamos pegar Vamos pegar Completei 4, mano Falta 4 Tá meio difícil De focar aqui, né Vocês podem ver Mano, com certeza Esse vídeo vai dar Muito mais do que Vamos lá Só mais um Beleza Partiu Ply Cara, antes Eu vou vender os itens A gente tem tempo, galera A gente conseguiu acabar Em 20 minutinhos Um pouquinho menos, né Porque eu ratiei ele Aquela rateada básica, né Já podemos ver itens Que a gente ganhou Do nível 70 Só que tem alguma coisa Boa pra gente usar, né A gente já coloca Vamos Nível 70 Tô Frisando isso, né Vamos guardar Um cristalzinho Você tá maluco, gente Caraca Nível 70, velho Espada antiga Melhorou Baú de ouro Força celesto, mano Força mágica celesto E 2 divine Beleza Vamos pegar tudo Já vou vender isso aqui, né Até que eu nem sei Por que que eu tenho Baú de ouro A gente deixa aqui Cara, o celestinho Vamos lá Se desfazer Pra ter espaço, né Mano A gente vai completar a quest 142 de gold Mano É muito pouco É muito pouco, mano Agora a gente tem que Completar o desafio E pegar outro Monstro pra matar Em um tempo determinado também Vamos ver qual que vai ser Tô guardando o cristal Miroide aqui pra isso, né Mano 50 duende guerreiro Caraca, mano Mesmo tempo 70 minutos Boa Eu não sei onde é que tem Duende guerreiro, mano Caraca Pesquisar aqui A quest Quest Criston Matar Duende Eu acho Ah, eu vou ter que botar Gatequests No criston Aqui, mano Legal que não mostra Mas beleza Eu posso Os bolsos Mano Cacilda Eu acho Eu sei onde é que tem Os bichos É na caverna das abelhas Tomara que seja aqui, mano Porque senão Estouralado Estouralado Não que seja aqui Na caverna das abelhas Mas tem que passar Para a segunda parte Da caverna Só bora, mano Se eu achar uma árvore Do outono A gente está no lucro Senão, beleza Tudo bem Como tem 70 minutos ainda Gente, esse aqui É só para fazer O terceiro desafio De classe, tá, mano Para a gente sair Do cavaleiro divino Para uma classe Mais folheirástica Quando a gente ouve Essa música Maravilhão, mano Tem alguma árvore aqui? Alguma árvore aqui? Não, não, não Então tá, né Tchau para vocês Mano Caverna das abelhas Adios Vamos para a segunda parte Que eu acho que é lá Que tem o duende Eu não completei Outro desafio Poderia ter completado Mano, rateei, rateei É no santuário sombrio Mano Aqui já é mais porrada Galera A gente precisa matar O duende 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 Guerreiro Cara, se eu não me engano É aqui Se eu não me engano Será que eu estou enganado? Cara, eu vou nesse pauzinho, mano Mano, acho que eu estou enganado Não estou vendo duendes guerreiros, não Cara, eu jurava que era aqui Tem um guardião de lama Cara, é sério que não é aqui? Não, não achei um Duende guerreiro Eu estou perdendo tempo nessa quest só Procurando duende guerreiro Mas beleza Duende guerreiro É aqui, moleque Eu falei Nunca duvidei Cara, guardião do templo Vai, mete bala Guardião Só bora Que árvore vai me dar é Gold Só bora Guardião Também acabou É corrida aqui, né Transpara Aqui já tem coisa boa Luva gigante Nível 60 Já era Vamos trocar Mano, eu vou no meu objetivo O meu objetivo é matar esses cornos Vai, agora eu vou no meu objetivo Vai, dragoon Vai, dragoon Caralho, família Vou dizer que aqui o lugar é forte, mano Dificuldade já Já aumentou aqui, hein Mas bom que a gente consegue bastante mana Então dá pra Usar bastante skill Pô, cara, eu precisava de mais Pipe boom Precisava de cristal, mano Pô, na moral Precisava de cristal, velho Mana grande Então eu vou aqui, ó Duende guerreiro, moleque Tô vendo que o duende guerreiro Vai matar 50 Pô, mas é difícil Vai, guardião Não dai, bebê Não dai Upamo, galera Upamo A gente ganhou um colar que dá 16 de MP a mais Vamos ver aqui, ó Já Elvis Mais cavaleiro ainda Cara, eu vou na bruxa Que a bruxa dá em stun, né, mano Pô, stunzinho chato Cara, a gente podia dar um parado 72 aqui, né Vai ser uma maravilixos Arvorizinha Arvorizinha, arvorizinha Vai vir arvorizinha Mano especial e 13k 44 Boa E eu tô dando uma ajeitada nos meus itens Aleatório No meio da batalha Mano, meu bicho tá indo, velho E aí Como é que nós resolve se ele morrer? Ó o bichão de pedra, mano Ó o bichão de pedra, velho Golem Por que ele tem que ser tão fraco, moleque? Vou ter que ir pra outro lugar, mano Vai morrer Não consegue, né Mano Essas corna Elas dão uns stun Perra com a vida da pessoa, mano Ó, suga a minha alma ali, ó O guardiãozinho vai morrer Árvore, árvore, árvore Borridão Quora estique, quora estique Vai morrer Vai morrer Não consegue, né Poxa vida, moleque Por que, Deus? Quando a gente conseguiu matar quantos? 5 R100? Pô, daí me ferra, né, galera Vou ter que ir com um lugar mais clean Eu tô sozinho, né Vamos lá, caçá-los Pai, que não adianta ficar andando também, né, mano Acho que é mais perca de tempo fazer isso aqui que eu tô fazendo, ó Olha, eu acho que não Não é tanto perda de tempo não, hein Já que eu encontrei, né Que isso, mano Não é que a gente matou? Cara, essa bota já é melhor que a nossa Não dá pra usar Ai, meu Deus Cara, por que, Deus? El cavareiro malerito Vamos de vral aqui, então, né Boa Aqui é o canal, galera Aqui é o canal Faltam 42 41 agora Para, como eu peguei uns cristalzinhos, velho Na moral Vamos, né 7 e 2 Cara, querendo ou não, a gente tá forte, galera Querendo ou não, a gente tá bem Eu não sei em que eu tô batendo, mas a gente tá bem Foi emo botas do caos, moleque Espera aí Tô apanhando Apanhando Chocolate Cara, a gente não tanca tanto assim não, hein Primeira vez que eu tenho que botar, hein Pra você ter uma noção O negócio aqui tá Tá tenso Dio mio Dio mio Vamos direto nelas que elas são umas corna, mano Moral É, gente, talvez essa missão demore um pouco mais Eu imaginava que é demorar, mano Só pela questãozinha De não aparecer toda hora, né Já matamos 12 Isso aqui é um doente Ó, doentezinho Tá, vamos nesse mago negro, né, mano Eu espero que o cara não dropa nada bom, né Duende, duende, aqui duende Cara, tudo tá normal, mano Por enquanto a gente tem tempo Essa quest talvez demore uma hora E é assim, mano Não tem muita coisa pra dizer, não A gente tá aqui procurando nossos duendes A chamou uma... Aqui, ó A chamou uma árvore Otonita Ela deu um chocolatinho Tá bom Hum, Elixir Vercandron Não sei por quanto a galera tá vendendo esse Elixir, mano Só vamos, mano Só vamos Dá uma subidinha Não sei se tem alguns A gente mira só No duende Ai, por favor Por favor, por favor Tem a duende Aqui, ó Duende guerreiro Legal Mirei no duende Acertei no muffin Beleza Guardião de lama É sempre o contrário, né, mano Que eu falo Cara, duende, duende Eu nem vou ficar olhando, mano Eu vou matar Depois daqui a pouco eu dou uma olhada Ela tem muita bruxa Vamos começar a acabar com elas, mano Tem muita Muita mesmo Elas dão mana Mas elas dão trabalho Transformar Transformar H-Pin Mover Caraca, mano Não aparece mais Os bagulho Que a gente precisa Duende É, galera Talvez pra esse Esse embate A gente precisa Dar uma Lasada daqui Opa, opa, opa Espírito do outono Não deu liga Infelizmente Não tem o que a gente precisa Ali, mano Vamos voltar A dar uma bizoiada Aqui, ó Aí, ó Viu? A gente já matou 18 Cara, a gente não tá na metade, velho Não estamos na metade De completar Essa bolsa Creta Do nada Tem duas árvores Aqui, ó Aproveitar, né Vem a coisa boa Vem a coisa boa Por favor Mano especial E ouro, mano O ouro é bom O ouro Is very good Duende, duende Cadê você? Caraca, aqui ó Um Dois Na verdade Tem o outro Beleza Vamos de brown Tá maluco Vem fazer a volta Matando esses aqui, mano A volta no mapa Não apareceu ali E aí a gente anda O problema é quando ele aparece No lugar que a gente saiu, né Daí Descomplicated Vamos matar esse aqui Cadê o seu amigo Duende? Precisamos Conversar com ele Ó, tem uma árvorezinha ali Um duende ali, mano Tá ótimo, ó Pô, apareceu um duende É só a gente Não, árvore A árvore vai se suicidar, mano Peraí, fica aqui Que isso, árvore Você tá maluca? Mano, o pior mesmo É que eu não tô Tipo, tá Tá demorando um pouquinho Pro blá 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 Mil e trezentas questões Mas eu não tô passando dificuldade, cara Aqui ó Nível cinquenta Nível trinta Já tamo melhorando A nossa velocidade Vinte e quatro Trinta e dois Com certeza, mano Calcum que tem mais Já foi quantos? Vinte e quatro A metade, mano Foi a metade Agora dá pra dizer Que foi a metade Estamos full de espaço Full de espaço Vou pegar a árvorezinha aqui, ó Bonitamente Tá ótimo Goldzinho O que vier é lucro Mano, duende 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 Caraca, caraca, moleque Tá, 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 tá Pegamos o duende Que tinha Aqui Duende, duende Duende, duende E duende, faliu duende Ali, ó, tem um Caraca, a gente vai caçando, galera Porque Não era pra tá upando, tá ligado? A gente vai fazer umas lives upando Mais pra frente Mas por enquanto a gente quer as quests Quer as coisas bonitas Formosa Apareceu uma árvorezinha aqui Ah, a gente aproveita Não sei até que ponto vale a pena Ficar procurando Ou é só focar em Ficar matando no mesmo lugar Não sei até que ponto vale a pena É, às vezes vem rápido Às vezes demora, né Depende muito Ó, já demos um upgrade ali, mano E assim a gente vai indo Do 50 Te mete Melhor É do 50 Um chocolatinho branco Dependendo é mais jogo A gente tá matando aqui, mano Vamos ver, mano Vamos ver O que que é mais jogo, né É bem relativo O que que é mais jogo Ó, já apareceu outro duende guerreiro, ó E eu fiquei matando no mesmo lugar Em vez de procurar Mana grande Cara, o problema é que tu começa a acertar um Eu nem sei quem eu tava acertando antes Mana grande É, cara Vamos ter que dar uma andada, galera Duende Duende, onde está você, meu amigo? Caraca, mano Simplesmente resolveu sumir Apareceu um aqui Duende zito Dois aqui, na verdade Mano, espero que o desafio não seja tão difícil, mano Próximo Porque demora, cara Três horas pra fazer uma quest Esse vídeo vai dar mais de uma hora, velho E eu tô Falta 20 A gente tá com nível 73 Vamos Três níveis, eu acho, né A gente tá no 70 Como mais Já nem Já me perdi, velho Eu estou perdido Um 300k de gold Um ótimo gold Vemos um cristal de aranha Aqui, mano Convenhamos É uma bosta Apareceu um doente Apareceu um doente Um doente Caraca, moleque Falta muito, velho Parece que não dá Não aparece Agonia 33, velho 33, velho Meu Deus, aparece tudo Menos do que a gente precisa Pê da vida Pê da vida, mano Ainda tô tentando matar mais assim O mesmo lugar Pra ver se aparece Pra ser uma árvore de outono Vamos ver o que aparece bom ali Gold Tá bom Cara, a gente vai upar 75 Fazendo essa quest Esse par Coloca botas espinhosas Nível 60 Agilidade 80 A gente bota agilidade 80, mano Dá pra usar o item Dá uma andada, né Cara, pior que não tem, velho Tô ficando meio Rafa Nunes is irritated, mano Olha Espírito do todo Como é que vem a Elixir, né, mano Ou o chocolate, mano A gente consegue Ficar de boas Bodystick Zero Duende Zero Zero Pô, na moral Não tem um duende aqui Tá de brincadeira With me, né, mano Ai, gente Faz parte Um Ciclete Ciclete branco Doendinho Mano, essas bruxas aqui ferram, né, mano Pô, na moral Pô, coisinha chata, né, mano Se vocês concordam, comenta aí Não é possível Não é possível Cara, eu tô me sentindo sozinho Jogando esse jogo, mano Pelo amor de Deus Vem jogar comigo Lembrando o nick na descrição Já me segue no Instagram Arroba Rafa Nunes Vamos acabar essa quest aqui E correr pro abraço, mano Se consagrar Você tá maluco Tamo fando aqui Fazendo essa quest Pra falta 70 minutos ainda Ué Bugou o negócio Tempo ex-buguagem Aqui, ó Aqui, ó É só de bico Aqui, ó Ih, aí, ó Duende Tem três aqui Não, dois Três Eu tô acertando outra coisa Porque é outra coisa Menos o Duende Ah, cadê o Duende? Aqui, ó Já vamos aqui no outro Cara, eu não consigo ver, mano Muita coisa na tela Não sei quem eu tô acertando aqui Só tem um outro aqui, ó Que eu não tinha visto Quarenta Falta 10, mano Contagem regressiva, galera Seria ótimo se aparecesse Os mobs Que a gente precisa Número 7, 4, véi Você tá um espírito do outono aqui no meio Caralho, dá pra ver nada, tiozão Cara, tem um Duende aqui Ali, ó Ai, bugou Sai, Bruja Cadê? Cadê? Cadê o Duende? Não, não é caramujo, tio Aqui, ó Duende Cara, eu vou sair daqui Porque aqui Porque aqui eu não sei no que que eu tô batendo, véi Tão acumulado ali De mob Vamos lá pra cima Vamos lá pra cima Vê se tem alguma coisa aqui, ó Eita Eita, dois Até que foi bom sair dali, mano Dá uma via Visude geral Aqui, ó Eita, três, mano Agora sim Agora sim, hein Até que vai vir mais um assim Fica bom, né? Faltar pouco, gente Faltar pouco Cansado já, mano Vai ser outro vídeo de uma hora Fazendo quest, né Cara, apareceu tudo Vamos na árvore aqui de outono Apareceu tudo menos que a gente quer, né É isso que eu gosto Isso aqui é gostoso de ver, mano Tudo que precisamos e que não precisamos Tô torcendo que apareça o negócio, né Aí, ó Um Tô tentando matar o mais rápido que eu posso É meio difícil, né Matar Marshmello Matar tudo Cara, a gente vai para o 75 Easy Easy não, né Uma horinha Uma horinha para o 75, mano E faltam 5 5 porno, mano Vamos usar aqui um Para matar mais rápido Um Força Celesto Mano, agora que vem o bicho Vocês vão espantar ele para o canto Tá de sacanagem, né Sai daqui Vrau, vrau Árvore Otonina Otonina Bele, 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 bele Bele, bele Ah, xente, xente, xente Esse é escolho 50 Aquele é escolho 55, né É 55 Eu tô loqueando 55 Aí, ó Substitution Gente, estou cansado, gente Tá Não vai aparecer Uma árvore Boa Gostamos Estamos quase Vamos upar, na verdade, né Não dá nem quase Vamos upar Matar esses bichos aqui Que eles vieram até aqui, né Pra ser morto Rafa Nunes E 75 Uma Um bônus Galerinha Faltam 5 5 E eu sei, mano Depois que eu acabar de matar Vai vir assim, ó Fuzel As árvores São nos nozes Aqui As árvores do outono Mano, coisas que eu acho chato Essa abelha E essas bruxas, mano Ô, coisa chata Ó, assim, ó Ó, assim, ó Como mob chato, mano Essas Invocador E essas bruxas, mano Que coisa chata, hein Tá pra nascer Mob mais chato Também que ela tira tua mana Também que ela tira tua mana Cara, eu tento ficar matando no lugar, mano Mas não vem Não vem Ó, aí, ó Um Pelo menos isso 47 Faltam só 3, moleque Só 3 Pelo amor de Deus Aparece Só 3 Só Não é 25 Não é 30 É só 3, moleque Só 3 Mais um videozinho Que deu 30 Na parte vai dar mais de morte mesmo Mano, essa quest é longa mesmo, galera Essa quest Tem que caçar os bichos Vocês viram Não é fácil Quem é oficial Não é fácil Ninguém é 75 Ah, vamos andar Oh, e aí É só porque eu quiser andar, mano Só porque eu falei Vamos andar Ó, árvore de outono Novamente E um Finalmente Um duende Um duende Um duende primeiro A gente ganhou ouro Pontão 2 Moleque Vamos lá Vamos lá Vamos lá Já estou cansado Aqui dessa quest Mano Na moral Confesso Confesso que essa quest Me enjoou, mano Pô, questzinha Achata Sabar Caralho Vamos de árvore De outono Cara, só 2, mano Pode ter 2 aqui Não me importo Ó, tem uma árvore de outono Só aqui no meio Um chocolate com pimenta Cara, não é possível, mano Falta 2 e eu não acho Pô, não é possível O jogo está de sacanagem comigo Não é possível Cara, eu vou ficar matando aqui É o jeito Até aparecer esses 2, mano Não, não Não Cansei, mano Eu girei tudo aquilo Não aparece 2 É muitas Ali, ó 1 Meu Deus do céu Vou chorar Deu Já era Completei a quest Quanto tempo falta, mano Travou nos 70 minutos, mano Ó, agora que eu estou Para acabar 1, 2, 3, 4 Só porque eu estou Para acabar a quest 4, mano Vê se pode isso Já era Voltando aqui Para a FLY Meu Deus, mano 1 hora e 8 A gente pede Vamos vender Nessas coisas Limpar o suor E acabar Essa quest De uma vez, mano Que doideira, hein Gente Que doideira 29 Nível 40 Ué 48 Gente Eu já vou deixar De base 65 Que é para usar O anelzinho De Val O que eu vou conseguir Um Val, né Mas Vendemos Nossos Itens De 70 Minuto ainda, mano Certo que está Bugadão Vamos fazer um tour Aqui, ó Vamos para Instrutor Aline Pegar o nosso Bônus Sim Vamos para o baú Guardar Esse pergaminho Como eu falei Para vocês No futuro Isso aqui vai ser Uma maravilha Vamos para ver O que a gente ganha No nível 75 De recompensa Armadura antiga Boa Para selete Especial De uma hora Força mágica Celeste Isso a gente deixa Desse ali Bonitamente Olha a diferença, galera Olha ali Olha que coisa linda Caraca Eu vou deixar o dinheiro Aqui, mano Na verdade Eu vou deixar Quase tudo Vou botar 650 E E Era isso, mano Olha que lindeza Que está a Melquina Quase completando Quase completando A festezinha Vamos lá Entregar Agora Olha isso, moleque Evolution Baby Lembra que a gente está jogando De boa, né A gente não está jogando Modo Hard ainda, mano Um dia eu vou ficar assim Olha a diferença Olha a diferença Do Zumbi Vamos lá entregar E pegar a última parte De nossa quest Caraca, mano Uma hora e doze Já Quest Espera aí Faça os monstros indicados Pelo mestre Qual que é o monstro, mano? Se você ainda não recebeu o amuleto real Ela é a única chave para arena real De acordo com alguns boatos E com guarda real Um dos monstros que você está enfrentando Possui essa raridade Caçado Caramujo Rijo Caverna das Abelhas Beleza O Caramujo Jesus Caramujo Vamos entrar aqui Falar com Nétero Sábio Caverna das Abelhas Olha isso, moleque Que doideira, rapaz Tirei umas patinhas aqui E vamos, mano Esse vai ser Esse teve especial de uma hora Imagina o que é isso aqui, então, né? O Caramujo Rijo Caramujo Rijo Olha, já tem um pouquinho Espírito do Outono, moleque Ela vai dropar para nós Golds Gostamos Caramujo Rijo Caramujo Rijo Começou a brincadeira, né? Não tem Caramujo Rijo A dúvida A gente bate em tudo Parece que é de propósito, mano Tu precisa de um negócio O jogo fala não O jogo olha para a sua cara E fala não, moleque Assim Pelo menos tem uma árvore do Outono aqui, hein? Essa drop é alguma coisa boa, por favor Gold Tá, tá Aceitável Ó, duas árvores de Outono Lindo 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 Macaramujo Zero Três árvores de Outono Uma tem que dropar coisa boa, mano Não é possível Forte Stick Mana Vai me dar o que, filha? Gold Me deu um faraó Aqui, ó Um Caramujo Rijo Caraca, mano Two years later Será que foi de prima? Não Caramujinho Pelo menos Olha, ó Terceiro desafio de caça Caça os monstros indicados pelo mestre Para seguir o amuleto real Então visite-os Ai, gente Eu tô muito forte Falta de espaço no inventário Que é de sacanagem Necromante e Golano Os nomes que eu acho que eu nem Impressiono Nível 75, gente Me segue no Instagram aí Arroba Rafa Se quiser mandar algum item Tá aí, ó Black Boom Não tô vendo que a gente vai Pra 76, mano Cara, se eu não me engano Depois de tudo isso A gente vai ter que enfrentar o mestre Delas habilidades A gente vai ter um X1 com o velho Ó, cara Mundo de horrível Cara, nada ainda Opa, opa Árvore, árvore Se fosse fácil Não seria difícil, né Não dizia o ditado Que não existe Que doideira, gente Eu tô com dor no pescoço aqui De ficar jogando isso aqui Espera que eu não dropei, mano É porque aparece raramente os caramujos, né É um negócio que tá toda hora, hein Fim com armadura de 75 Gostei Fim com armadura de 70 Ai, gente O que eu vou dizer pra ela Não consigo matar o caramujo rijo Cara, não tem, véi Eu matei dois já Ou três Não vem essa bodega, mano O caramujo Era pra tá cheio de caramujo aqui Fim com uma caverna Tá maluco Ali é um caramujo Ele tá maluco Oi Caraca, moleque O que eu tenho é um bracelete rijo Olha, ó Tem outro caramujo O arborizinho Joutono, vem cá Alegre aí, buguei aqui, tá? Sai daqui, filho. Ai, gente, que dificuldade pra fazer isso aqui. I see you, baby. Eu tô lendo aqui, mano, não é possível. Mano, eu vou acabar com a raça de exterminar esses escaramujos, não é possível, mas vem. É que eu tenho que falar com alguém, mano. Sei lá. Tô sentindo que é esse. Tô sentindo que era esse sim, mano. Beleza. Legal. Não diz ali, mano, o monstro. Pelo menos eu não vi que era tipo, ah, fale com... Vamos falar contigo aqui, ó. Você não fala nada, não? Vamos entrar aí de novo. Vamos ver se agora é com sorte. Caramujo. Vamos focar no Caramujo, então. Pupei, velho. 76. Tanto que a gente tá demorando pra fazer esse exercício, não. Com esse... Essa questzinha. Que doideira, pai. Ai, ai. Cara, não é possível que a gente tá demorando tanto pra achar um amuleto, mano. Era pra ser mais fácil. Tô começando a me questionar se eu peguei a quest, mano. Pô, na moral. É que não diz, mano. Falei com o mestre real. Tá aqui, ó. Desafio. Caça os monstros indicados pelo mestre pra conseguir o amuleto real. Então visite novamente. Desafio. Caça o que você encontra no mestre real. Se quiser fazer. Tá aqui. Tem que ir pra você mesmo. Tá aqui. Tem que ir pro mestre real. Tá aqui. Olha que cagada Mano, eu acho que ele pediu pra gente caçar Dusk, mano Caraca, que cagada, hein Mano, voltar Pra Ply Tem que comprar Core, né Mano, eu tô quase com a minha mente falando Que ele pediu pra comprar um outro tipo de negócio Que eu não comprei Quase certo Quase certo disso também E dar o cara não presta atenção, né Vamos ver Cara, duas horas de vídeo, mano Meu Deus do céu, porque eu sou burro Um dos monstros Eu não sei o que é Dusk, mano Dusk Templo, maldito, segundo andar, mano Templo, maldito, segundo andar Templo, maldito, será que é Dusk mesmo, mano? Tô ficando louco Ai, gente Eu acho que eu buguei a Quest, mano Vamos na Caverna das Avelhas, mano É que é pra ser o bicho, né, mano O cara não ia mudar do nada A Quest é o caramujo, mano O problema é que não cai Já tá me irritando isso Olha aí, gente A gente tem que lutar com o mestre, né Gente, que doideira, pai Que doideira Oi, aí, quem apareceu Eu não vou nem olhar, mano O Boi já vai matar os outros Depois eu olho se a gente conseguiu Se a gente não conseguiu Mas eu lembrava Que era muito mais fácil de conseguir Posso estar enganado totalmente Pois na minha visão Era muito mais fácil de conseguir, hein Que não tá sendo Literalmente não tá sendo fácil Alguém, caramujo Ai, gente, gente, gente Ai, gente, gente Caramujo, caramujo Dondes Testais Nada de item Mano, eu não acredito que eu vou ter que cancelar, velho Vou começar do zero, mano E eu me nego Tô com sangue nos olhos Falando que não Eu vou lutar com aquele mestre de hoje, velho O voo tá Não sei como Mas o voo tá I love everything Fire spreading all around my room My words so bright It's hard to breathe But that's all right Pedro, eu tenho um core stick aqui na sorte. Upar o outro nível eu ainda não consegui mano, na moral. Na moral que isso. Cara, se não for o caramujo mano, eu vou ficar muito puto. Cara, não é possível velho, não cai esse amuleto velho. Mano, certo que apareceu outro mob e eu estou aqui caçando caramujo rijo mano. Cara, não é possível. Já era para ter caído mano. Na moral, já era para ter caído galera. Estou indo para o 77 aqui. Cara, o único jeito eu vou ter que, sei lá, fazer em outro vídeo mano, acabar a quest. Porque mano, eu vou ter que ver o vídeo, porque o vídeo gravou né. O que o cavaleiro falou. O que o mago, o mestre Raymond falou. Para a gente caçar. Talvez eu não tenha visto, porque eu sempre fui o caramujo mano. Sempre. Só se mudou e eu não estou sabendo mano. Mas na minha vida, sempre foi o caramujo velho. Eu achei que de qualquer classe. É galera, eu vou ter que gravar outro dia ali. Eu vou cortar aqui e a gente vai encerrar esse vídeo por aqui. Comenta aí se vocês viram antes de mim a cagada que eu fiz. Não consegui lutar com o mestre Verkan. Ou melhor, o mestre Raymond nesse vídeo. Mas enfim, completando todas as quests. E é isso gente, então deixa o teu like. Valeu, falouzinho, fui.